Meus amigos, minhas amigas, queremos nessa reflexão falar a respeito de um sentimento que temos que prejudica a nossa paz com Deus e nos tira exatamente a felicidade. Alguém pode ser feliz cheio de mágoa? Alguém pode ser feliz colecionando fracassos? Alguém pode ser feliz colecionando palavras ásperas ditas a seu respeito? Claro que não. Mas você pode ser feliz perdoando. Você pode ser feliz se assemelhando a Jesus Cristo. Isso sim, você pode ser feliz. A raiz de amargura deve ser tirada do seu coração e há muitas formas para vencê-la e a Bíblia ensina essas fases. Quando um sentimento doloroso é arrastado pelo tempo, é sinal de que a cura interior ainda não aconteceu. Você pode ler na sua Bíblia, 1 Reis capítulo 2 versículo de 1 a 6 e Hebreus 12 e 15. Há pessoas que têm guardado mágoas em seus corações por mais de 20, 30, 40 anos e até pela vida inteira. E essas mágoas criaram raízes profundas ao longo de todo esse tempo, assumindo parte ou totalidade do caráter e comportamento dessas pessoas. Rejeições, traumas, são experiências dolorosas que criam um ambiente fértil para que raízes de amargura sejam geradas com profundidade nos corações das pessoas. Exemplos, um filho adulto guarda mágoa do seu pai desde a infância por causa de uma palavra dita impensadamente diante de seus amigos. Ou caso de uma esposa que não perdoa o marido por algo que ele fez ou que disse no dia da lua de mel. Estes são exemplos de raízes de amargura ou ressentimentos que se estabeleceram e se desenvolveram com o tempo. Porque nenhuma providência foi tomada no sentido de cortar o mal pela raiz. Mas na verdade o que é ressentimento? É sentir de novo todas as emoções ruins provocadas por uma mágoa. Uma mágoa guardada no coração, enraizada pelo tempo. É sentir profundamente estar magoado, ofendido, ferido, aflingido, triste, desgostoso, angustiado. Ressentir é trazer à tona momentos ruins, dolorosos, inacabados, uma sensação de amargura, raiva ou vingança. É ficar contemplando cenas de um passado doloroso através de imagens mentais que ficaram gravadas na sua mente. É reviver com as mesmas sensações, fatos que nos causam mágoas, tristezas e que deveriam ter sido esquecidos. Esses sentimentos ruins tendem a ficar escondidos no coração de tal maneira que as pessoas não percebem de imediato que eles estão ali. Todos acham que está tudo bem, mas um dia os frutos amargos são produzidos e ninguém mais deseja estar próximo de uma pessoa com raízes de amargura porque ela se torna uma pessoa infeliz. Ressentimentos causam isolamento social e quebra de relacionamentos. Provérbio 18,19 diz, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Construímos muros emocionais ao nosso redor quando somos feridos por alguém. Ficamos fechados no intuito de guardar os nossos corações e preveni-lo de futuras feridas. Grande erro. Achar que guardando o seu coração, achar que guardando os sentimentos ruins, achar que guardando essas mágoas, ressentimentos, você vai erguer uma parede e vai lhe proteger. Errado. Você vai sofrer muito mais. Como medida de ataque usamos o silêncio vingativo. Ficamos isolados do convívio de determinadas pessoas, barrando a aproximação de todos que nos magoaram, negando-lhes o acesso à nossa vida até que nos paguem tudo o que nos fizeram, tintim por tintim, quando costumamos dizer. Ressentimentos e mágoas estão diretamente associados com outros problemas comportamentais. Rejeição, vergonha, sentimento de dignidade, autocompaixão, insegurança, contenda, disserção, ira, ódio, a vingança. Todos esses sentimentos negativos provocam doenças, úlceras, palpitações, taquicardia, pressão alta, infarto, insônia, artrite, dores de cabeça, doenças de pele. São tantas as doenças que trazem ao nosso corpo esses ressentimentos. O ressentimento é uma cadeia que lhe prende as emoções negativas, impedindo o seu crescimento na fé e a sua espiritualidade. É também uma cadeia que lhe prende no passado, impedindo-lhes de seu e vê o que Deus deseja para você hoje, na atualidade. A Bíblia nos dá um exemplo sobre o ressentimento na vida de um homem que durante toda a sua existência foi exemplo de uma pessoa emocionalmente equilibrada, mas que um dia se deixou abater por mágoas. O rei Davi, quando estava velho, já para morrer, deu algumas ordens a seu filho e sucessor Salomão e também mencionou sobre Joabe, pedindo a seu filho que se vingasse por ele e não deixasse Joabe morrer em paz. 1 Reis 2, 1 a 6. O grande problema do ressentimento é a falta de perdão. A falta de perdão bloqueia as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Veja que não se trata de Deus não querer abençoar, mas de que a falta de perdão impede de que as bênçãos de Deus cheguem até nós. Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Se perdoarmos, somos perdoados. Se não perdoamos, não somos perdoados. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se retemos o perdão, não temos coragem de perdoar, Satanás alcança vantagens sobre nós. A falta de perdão nos mantém em escravidão. Se não perdoarmos, seremos entregues aos espíritos atormentadores. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagens sobre nós. Pois não lhes ignoramos os desiguinhos. Recomendações bíblicas para lidar com os ressentimentos. É importante que cada um saiba que não podemos evitar totalmente um trauma e suas consequências imediatas. Tais como mágoa ou ira. Mas somos nós que escolhemos viver, ou não, o resto da vida com esses ressentimentos e mágoas. A Bíblia Sagrada aponta várias providências para evitarmos que este mal venha nos destruir. O exemplo de perdão de José do Egito, por exemplo. Você pode ter como exemplo a vida deste homem, José, onde seus irmãos lhe intentaram o mal, porém Deus abençoou José grandemente, chegando a ser o braço direito do faraó, e José não se vingou de seus irmãos, no momento em que teve a oportunidade. Mas muito pelo contrário, os perdoou e os ajudou. Vejamos agora algumas preciosas recomendações bíblicas para lidarmos com os ressentimentos. Confissão e arrependimento. Isso é importante. Há muitas pessoas em nosso meio que precisam muito mais de arrependimento e confissão de pecados do que tratamento psicológico. Suas vidas estão superlotadas de lixo. São portadoras de enfermidades físicas e diversos problemas emocionais porque guardam sentimentos maldosos para com outras pessoas. Podem ser totalmente curadas quando estiverem dispostas a confessar seus pecados e a ministrar o perdão. Salmo 32, versículo 3 Quando eu guardei silêncio, secaram os meus olhos. 1 João 1,9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você deverá tentar descobrir com uma autoanálise, olhando para a sua vida, para o seu passado, a existência de mágoas ocultas, necessidades insatisfeitas, emoções reprimidas que muitas vezes lhe impedem de alcançar a vida social equilibrada. Saiba que não acontecerá a cura enquanto as lembranças penosas não forem localizadas e tratadas com oração e confissão desses sentimentos. A confissão sem levar em conta o que possa fazer para a alma faz bem para o corpo. Estudos mostram, de modo convincente, que as pessoas que confiam a outras pessoas seus sentimentos e segredos perturbados ou algum evento traumático, em lugar de suportarem sozinhos problemas, são menos vulneráveis a essas moléstias. Há benefícios para a saúde quando nossos segredos mais penosos são compartilhados com os nossos irmãos, com nossas irmãs, com pessoas de confiança. Ele diz ainda que o ato de confiar em alguém protege o corpo contra tensões internas prejudiciais que são o castigo por levarmos o fardo emocional, como, por exemplo, um remorso reprimido. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, 26 e Salmo 4, 4. A regra geral é que não podemos dormir com mágoas no coração. As mágoas não podem ficar dentro de nós até o dia seguinte. Temos que resolver o problema antes de dormir, liberando perdão a quem nos ofendeu. Perdoar não é um sentimento, é decisão. A palavra de Deus não diz para perdoarmos quando sentimos vontade. Muito pelo contrário. Ela nos ordena perdoar como forma de decisão e não por sentimentos. Trata-se de uma obediência ao mandamento do Senhor Jesus. Saiba que enquanto não perdoarmos, nossas emoções estarão presas. Por isso temos que tomar a decisão de perdoar para que haja a liberação de nossas emoções. Antes de tomarmos a decisão de perdoar, estamos debaixo do poder da escravidão do pecado. Após tomarmos a decisão de perdoar, teremos a comunhão com o Senhor Jesus restaurada e a graça fluirá fluentemente para nos libertar de toda a raiz de amargura, de rejeição, ressentimentos, ira, contenda, discessão, mágoas e vinganças. Quando o perdão for consumado, nossas emoções serão gradativamente liberadas e as sensações de alívio e paz serão restabelecidas em nosso ser. Temos que perdoar como Deus perdoa. Deus não traz de volta um pecado que foi perdoado. Isaías 43, 25 está escrito Essa história de que perdoa, mas não esqueça, não é perdão. Não devemos ficar lembrando do que já passou, do que já foi perdoado. Não fique revivendo a cena ruim que você viveu. Não esteja ruminando o sentimento de mágoa de um fato preso ao seu passado. Libere perdão e continue a viver. Disso me recordarei na minha mente aquilo que me dá esperança. Recorde só as boas coisas. Colossenses 3, 13 Saiba que o perdão é o machado de Deus que está colocado à sua disposição para cortar a amargura pela raiz. Perdoar é imitar o Senhor Jesus, rasgar o escrito de dívida contra o nosso próximo. Perdoar é deixar que Deus ame a outra pessoa através de nossa vida. Somente o amor cobre a multidão de pecados. 1 Pedro 4, 8 O perdão irá lhe trazer a graça de Deus que por excelência é perdoador. Fica na paz. Fique com Jesus.